A Animes Crazy atualizou e chegou muita coisa nova, então assiste o vídeo até o final que eu vou estar mostrando todos os modos novos e também ensinando a como jogar essa addon. Então bora pro vídeo que eu conto com todos vocês. Galera, finalmente atualizou a Animes Crazy, depois de muitas pessoas ficarem me pedindo, chegou a V2. Galera, até morou, mas chegou. Só que antes de mostrar o update, eu quero falar pra vocês. Eu vou fazer um desafio aqui no vídeo, vai passar 3 personagens de anime durante o vídeo aí na tela. Eu quero ver quem consegue achar os 3 personagens de anime e comentar aí nos comentários, demorou? Bom, essa update é uma update muito legal, porque chegou vários animes que vocês gostam bastante. Como Slime, sim galera, chegou um anime do Slime. E One Punch Man, do cara que é mais amado de todo o Brasil. E também chegou alguns modos novos de Nanatsu no Taizá e eu refiz alguns antigos, porque tava meio feio. Então bora mostrar essa update. A primeira coisa da update são as marcas demoníacas. Antes elas eram muito feias, agora elas tão bonitinhas, se liga, em HD e cartunesca. Do formato que eu gosto. Essa é a 1, tem a 2 e aqui tem a 3. É galera, bem choux de bola aí, bonita. Agora eu quero ver falar que tá feio. E também chegou um modo que antes não tinha, galera. Sim, um modo muito importante dessa dinanatsu no Taizá e não tinha que nanado. Que é a Deidade Suprema, a Suprema Divindade. E se liga, com as asas mexendo e etc. É um modo muito bonito, muito show de bola. Só que ele é um pouco fácil, fácil não, né? Ele é um pouco difícil de se fazer, porém é muito forte. Ele entra nos modos mais fortes da Adam. Agora eu vou mostrar o que realmente importa. O carequinha mais amado de todo o Brasil. Sim, galera. Chegou os modos do Saitama. O Saitama, Saitama Pouco Sério e o Saitama Soco Sério. E o Saitama Normal, que ele é um modo até que forte. Ele dá força 5, então é um modo normal. É forte, porém é um modo normal. Aí já tem o Saitama Pouco Sério, que é um modo muito forte. Ele dá força 7. Nessa update eu ainda não coloquei para os efeitos dos modos aparecer ali na tela. Só que na próxima update ele vai aparecer no chat os efeitos dos modos. Beleza, galera? Então podem me cobrar. E aqui tem o segundo modo mais forte atualmente da Adam. O Saitama Soco Sério. Então sim, esse é um modo muito forte que ele dá 12 de força. Sim, galera. 12 de força é muito forte. Agora vamos mostrar um dos animes mais amados da sua geração. Slime, galera. Sim, mano. Os modos de slime. O primeiro modo é essa forma de slime, que ela é bem fraca. Tipo, ela é bonita, mas ela é muito fraca. Aí depois tem o slime em forma demoníaca, que não é tão fraco assim. Porém, não é aquelas coisas. A brincadeira realmente começa com Demon Lord, sim. A forma do Rimoro. E o modo mais forte da Adam atualmente é o Deus de Tudo e de Todos. Que é a forma suprema do Rimoro. Sim, o Demon Lord Supremo. Bom, ele é muito forte e ele dá 14 de força. Sim, galera. 2 de força a mais do que o Saitama. Antes que vocês me perguntem, esses são os modos mais fortes em ordem. O mais forte é esse do slime. O segundo mais forte é o Saitama. O terceiro mais forte é o Extinto Superior do Goku. Como vocês podem estar vendo, até com o barulhinho. Muito massa. E depois vem o Rei Demônio do Meliodos. Eu acho muito lindo. Eu acho que é o Rei Demônio mais bonito de todas as Adams por conta desses braços. Esse braço é muito chute de bola. Tem a Deidado Suprema. Tem o Antimate. E o Baryon. É, galera. O Baryon muito louco. Ele tá com esse pequeno bug aqui, mas eu também vou arrumar aqui. Bom, de vez em quando aparece o rosto do Naruto. Mas eu vou tentar arrumar. Tentar não, né? Vou conseguir. E agora eu vou ensinar como se joga a Adam. Só lembrando, galera. A minha Adam, ela é feita pra PVP. Então todos os modos são nivelados pra ter o melhor PVP possível. Porque eu amo PVP. Sério, eu sou fissurado em PVP. A Adam funciona com um sistema de craft. Então todos os modos são craftados. É bem simples. Você derrota o mob e ele dropa algumas coisas pra você fazer o craft. Só que você começa na Adam sem menu, sem nada. Vocês vão falar, caraca, Crazy, facilita aí. Só que tem como facilitar. Porque tem dois Crazies que te ajudam durante essa jornada. Tem o Crazy Ryuga, que ele é um vendedor. Ele vende a foice do Goku Black, a Gambá e também o Machado de Rita. Derrotando ele, ele te dá dinheiro. Pra você comprar com ele mesmo, né? E tem o Crazy Uchiha. Ele vai te dar o menu inicial. Sim, galera. Você consegue o menu inicial só depois de derrotar o Crazy Uchiha. Então eu deixei bem fácil pra você conseguir derrotar ele. É, galera. Vocês vão poder falar que ganhou do Crazy no X1. E aqui tem o menuzinho que te dá modos de Naruto, Nanatsu no Taizai e Dragon Ball. Lembrando, você pode escolher apenas um. Mesmo se você pegar outro menu, não vai funcionar. Só vai funcionar apenas um pra seu modo inicial. Então escolha bem. De Naruto tem Ryuga e Uchiha. De Nanatsu tem Demônio, Fada e Deusa. E de Dragon Ball tem o Saiyajin. Eu recomendo vocês pegarem o Saiyajin. Porque é muito mais fácil de upar e é forte. Porque você vai pro Shido Superior. E o Shido Superior, ele é mais forte do que a Deidade Suprema, Rei Demônio ou Rei Fada. E também é mais forte do que o modo mais forte de Naruto, que é o Barion. Caso você não tenha contente com o seu modo inicial, assim que você derrotar os pecados capitais, ele dropa o pecado deles. Que nem eu peguei aqui o da Luxúria. E agora eu vou pegar o da Preguiça. Viu? Só que aqui na Adam tem dois mobs que são especiais. São os mobs que tem os melhores drops. Porém, também são os mais difíceis de derrotar. Sendo eles o Goku. Eles estão lutando entre si. Olha que da hora. É que o Goku ama uma luta, né galera? Então eles tem que lutar entre si. E olha isso. Eu peguei mais de um pack de Ki, só derrotando dois Goku. Olha isso. E o outro é o Scanor. Assim que você derrotar o Scanor, ele vai te dropar algo muito bom. Que são 18 manas. O Meliodas também tem um drop bom. E ele também é um pouco difícil de derrotar. Então esses três são os melhores mobs pra você derrotar e ficar forte. Como não tem o NPC do Saitama e nem do Slime. Pra você fazer esses modos, você precisa pegar o DNA. E como pega o DNA, com o Craft. Juntando todos os DNA, você faz o DNA de Slime. E o do Saitama é do mesmo jeito. Então acaba sendo bem fácil. Bom, já mostrei as coisas importantes e principais da Adam. Agora vamos ensinar vocês a como baixar e jogar a Adam. Como eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile. Gravar esse vídeo pra mim e eu vou ensinar narrando aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muita Adam, então eu sei fazer isso. Depois de baixar a Adam, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar arquivo, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store. Ou no Google normal, que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adam vai vir assim, compactada. Primeiramente você vai ter que extrair a Adam, bem certinho aqui. Você extrai a Adam e vai surgir a pastinha ali. A Onifruits, até porque essa é a Adam que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adam, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adam, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behavior Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto. Você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho. Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com o .mojang. Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como o Behavior Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behavior Packs, ou a B, dentro de Behavior Packs. E a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adam já vai estar no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adam. Agora eu vou ensinar pra quem é de computador. Você vai ter que apertar duas teclas juntos, que é a tecla do Windows e o R. Aí você escreve isso daqui. Porcentagem, AppData, Porcentagem. E vai abrir essa pasta aqui. Aí você vem em AppData, Local, Packages. E procura a pasta do Minecraft. Achei que é a minha. Aí você vai em Local State, Games, com o .mojang. E vai abrir essas pastas. Aí você coloca a Behavior na Behavior e a Resource na Resource. Bem simples. E agora eu vou estar ensinando vocês a ativar aqui no Minecraft. No mobile e no computador é a mesma coisa. Então eu vou ensinar no computador, já que eu não tenho celular. Você vai em Criar Novo Mundo. Vai em Experimentos e ativa tudo. Tem que ativar todas as opções. Vai em Sheets e ativa todas as opções também. Todas não. Na real é só o Sheets e o Minecraft Education. Aí você vem em Pacote de Comportamento e a sua Adam vai estar aqui. Que nem a Anime is Crazy. Aí você vem em Pacote de Recursos e a Adam também vai ter que estar aqui. Então você coloca se ela não estiver ativada já. Aí aqui você tem que colocar Pacotes Compartilhado. Você tem que ativar essa permissão. E quando você iniciar o seu mundo, a Adam já vai estar lá. Bom, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra vocês não falar que eu tô manipulando ou fazendo alguma coisa. Como o meu computador não é tão bom, ele pode demorar um pouquinho. E eu não quero cortar o vídeo pra vocês falarem que eu tô realmente manipulando. Mas não vou nem precisar cortar, porque carregou até que rápido dessa vez. Se liga, já tá carregando aqui os recursos do mundo. E quando eu entrar, eu vou estar entrando com a Adam já. Tô aqui no mundo. E como vocês podem estar vendo, ali atrás já tá o Ban, já tá o Crazy, já tá todas as modificações. Bom, é isso. Vou dar um rolê de Super Saiyan 4 por aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da OP-NATE da Adam. E comenta mais coisas que vocês querem que eu acrescente na Adam. Ou se tiver algum bug, fala pra mim também que eu vou estar arrumando. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis! E é nóis!